Agora, desculpa, eu achei isso muito interessante que a Vera perguntou e que você comentou com o Pedro. Teoricamente, então, as plataformas de redes sociais, a Meta, que tem Facebook, Insta, Google, eles já são capazes, estou falando internamente, estou falando que eles divulgam isso, mas eles já são capazes de fazer, com base no nosso comportamento de curtidas, compartilhamentos, visualização, uma identificação das nossas preferências eleitorais com alto grau de precisão? Totalmente, totalmente. Melhores do que os institutos? Isso é difícil saber porque eu nunca tive acesso aos dados deles, mas a quantidade de dados e informação que eles têm, obviamente, se isso dialogar com a amostra que representa o universo de eleitores, totalmente.